Olha só, eu quero trazer algo de Deus pra mim, pra tua vida. Veio pra ouvir a voz do Senhor? Veio pra receber de Deus? Então já chega aí declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve. Senhor, glórias a Deus. E eu tenho certeza que Deus é aquele que fala contigo. Eu tenho certeza que o Senhor é aquele que fala ao teu coração, te fortalece, te restaura, te renova, te estrutura, não é? Ai de nós se não fosse a mão de Deus na nossa vida. Ai de nós se não fosse a palavra do Senhor na nossa história. Ai de nós se não fosse o papai, sabe? Guiando, direcionando, dando estratégia, dando livramento, nos abençoando nessa caminhada. Ai de nós se nós dependêssemos dos outros. Não é desse jeito? Ai de você, olha só. Se estivesse, é, se não fosse a mão de Deus aí na tua vida, já teriam te engolido vivo. Não é dessa forma? Mas o Senhor, ele fala pra você, ei, que ele é contigo aí neste lugar. E o que você precisa pra obter vitória dentro dessa situação, pode ter certeza que Deus te dá. Ele te dá força pra você lutar. Ele te dá estratégia pra você ganhar. Ele te dá direcionamento pra você seguir. Você não tá abandonado, você não tá esquecido, você não tá menosprezado, você não está rejeitado, não. Eu sei que às vezes a luta, ela é tão grande na nossa vida que a gente tem um sentimento de rejeição muito grande na nossa alma. E nos paralisa. Às vezes a gente, olha aqui, até mesmo por ter sofrido feridas na nossa alma. Talvez, ó, pelo teu pai ter te abandonado, a tua mãe ter te abandonado. Talvez um relacionamento, não é, que findou em um abandono. O que que acontece? A gente se sente rejeitado. E a gente acha que tudo nos rejeita, mas não, Deus não tem te rejeitado. E o Senhor, ele fala pra você, neste exato momento, você está amparado pela mão dele. E você precisa, nessa hora, se sentir seguro na presença do Senhor. Quer dizer, às vezes, ei, a gente está na presença de Deus, mas a gente está se sentindo tão inseguro. É uma realidade. A gente tá se sentindo tão machucado, tão frustrado. Não é desse jeito. A gente está se sentindo tão desamparado, que a gente se sente até culpado. Como pode eu professar a fé em Jesus? Como pode eu andar com Deus? Como pode eu ouvir a palavra? Como pode eu estar na presença do Senhor? E ainda sinta esses sentimentos. E você se culpa, e você se cobra, e você se massacra. E você, às vezes, age até de maneira cruel com você mesmo. Olha aqui, Cris, deixa eu te falar aqui uma coisa. Às vezes, a gente age conosco de uma maneira que a gente não agiria com uma pessoa que a gente ama jamais. Às vezes, você age de uma maneira com você que você não agiria nem com a pessoa que te tem por adversário. Você está entendendo? Às vezes, a gente está agindo de uma forma, falando mentalmente conosco, de uma forma que a gente não falaria com outra pessoa. É, e a gente ainda se leva do respeito, ah, mas é comigo mesmo que eu estou falando, ah, é pra mim mesmo, não é? E a gente se maltrata, e a gente age de maneira cruel, e a gente, é, a gente, a gente, a gente realmente age de maneira errada. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, e isso é gerado, sabe por quê? Por causa de feridas. Feridas que estão na alma, feridas que estão na tua história, feridas que estão na tua vida. Mas deixa eu declarar e profetizar aqui sobre você. Você, a partir de hoje, não vai mais se tratar desta maneira, porque na luz da palavra, você vai agir da maneira certa. Você vai agir da maneira correta. Você não vai mais ser o teu pior inimigo dentro da tua situação, porque às vezes é assim que a gente está agindo. Às vezes é assim, sabe? Às vezes você, mentalmente, você não tem ideia o mal que isso causa na tua história, o mal que isso causa em você. Às vezes, mentalmente, a gente está lá repetindo pra nós, como eu sou burra. Como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu não penso direito, como eu agio sempre errado, como eu sempre faço a escolha errada. Como eu sou isso, não é? A gente está sempre repetindo, às vezes, mentalmente. E aí, sabe o que a gente não percebe? Que aquela conversa mental tem resultado. É, aquela conversa mental tem resultado. Ou você acha que é por acaso que a palavra de Deus diz que Deus, ele sonda até os pensamentos? Você acha que Deus ia perder tempo com o que não vale a pena? Você acha que se pensamento não tivesse poder? Você acha que se pensamento não tivesse influência? Você acha que se pensamento não influenciasse nos resultados, Deus perderia tempo com eles? Mas não. Por que que Deus sonda pensamento? Por que que Deus escuta até aquilo que não sai da nossa boca? Ou seja, é só um pensamento. Por quê? Porque é importante, quer dizer, às vezes a gente ignora. Às vezes, mentalmente, sabe? A gente não fala, né? Mas a gente está lá, dizendo assim, eu sabia que isso ia dar errado. Eu sabia que isso não funciona. Eu sabia que eu era burra demais pra isso. Eu sabia que eu não tinha capacidade. Eu sabia que nunca iria dar certo. Eu sabia que não ia funcionar pra mim. Eu sabia que você está lá, mentalmente, repetindo isso. Você está lá, dizendo isso pra você, não é? Aí, o que que acontece? Daqui a pouco, esses pensamentos são o quê? São uma realidade na tua vida. Uma realidade na tua caminhada. E é, é. E não tem quem te convença do contrário. Sabe por quê? Porque você já gerou uma realidade dentro de você. Você já gerou uma realidade na tua vida. Ou você acha que... Ou você fica repetindo no espelho. Olha, eu sou muito feia. Olha, eu sou isso. Olha, eu sou aquilo outro. Olha como eu estou... Olha como eu estou ruim. Olha como meu cabelo tá feio. Olha como minha pele tá feia. Olha como eu estou envelhecida. Olha como eu estou cansada. Olha isso. Você acha o quê? Ei, que isso daí não tem resultado? Tem. Tem resultado. E, por vezes, essas atitudes são geradas por feridas. Talvez, olha só, alguém um dia disse isso pra você e você acreditou. E acredita até hoje, porque a ferida tá lá. Aí, o que que acontece? Quantas vezes você disse assim, olha, como eu tô feia. E alguém disse, não, você tá linda. E, na realidade, você está linda, mas você não consegue acreditar nisso. Não é... Não, você não consegue acreditar. Por quê? Porque você já gerou essa realidade. Porque é o que você fala dentro de você toda, toda a vida que você olha no espelho. É o que você fala pra você todas as manhãs. É o que você diz pra você todas as noites. Não é? Olha só, é uma realidade gerada dentro de você e não importa o que os outros digam. Isso não consegue ser mudado. Você não consegue acreditar. Você não consegue. As pessoas dizem, não, você pode fazer isso. Aí você diz, não, eu não posso. Eu sei que eu não posso. Eu me conheço. Eu não tenho estrutura. Eu não aguento. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não aprendo. Eu tenho dificuldade de aprender. Eu tenho dificuldade de... Eu não tenho coordenação motora. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho isso. Não é? Você repete isso pra você todos os dias, toda hora. Sempre que tem oportunidade, mentalmente, verbalmente, é o que que acontece? Você gera uma realidade pra você. E ainda que te diga o contrário, você não consegue mais acreditar. E você diz, eu não sei por que que isso tá na minha vida. Porque uma ferida, um dia, foi gerada. Talvez, olha só, talvez a tua mãe olhou pra você e disse que você estava feia. E disse que você... É! E disse que você não tinha capacidade. E disse que você era uma pessoa burra. E talvez um vizinho, uma prima, um primo, não sei, um tio, alguém da família. Ou alguém, sabe, próximo de você. Ou olhou pra você e falou algo que gerou uma ferida. Gerou uma ferida. E quando você vai se posicionar, você só repete o eco, ó. Só o eco. Daquilo que alguém disse, não é? E você não sabe por que que você faz isso. Você não sabe por que que diante do problema, antes de tentar, você já tá desistindo. Você não sabe por que que você não tem força pra acreditar no melhor. Você acredita sempre no pior. Sabe? Não tem força pra se levantar e mudar a história. Não sabe. Aí diz assim, mas não faz sentido, Natália. Eu sou uma pessoa de Deus. Eu não posso nem falar isso porque é vergonhoso eu falar que eu tenho esse problema. Eu falar que eu não consigo. Falar que eu fico tão triste. Eu fico tão abatida. Eu fico tão angustiada. Porque eu sou uma pessoa de Deus. Eu sei que eu não tô fazendo aquilo que poderia me enfraquecer. Eu não tô em pecado. Eu não tô, sabe? Eu não tô desagradando. Eu faço tudo certinho. Eu busco. Eu tenho temor a Deus. Eu tenho fé. Eu alcancei milagres pelo poder da fé. Eu vi Deus agindo na minha vida e na vida de pessoas que estão ao meu redor pelo poder da fé. Eu oro. Eu genjuo. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu sei que não é aí que tá o erro. Eu sei que não é no meu espiritual propriamente. Apesar de, por vezes, estar enfraquecido. Mas eu sei que essa fraqueza não é o suficiente pra gerar tanta coisa que anda errado na minha vida. Tanta coisa que não acontece. Não há uma explicação lógica. Aí eu lhe digo. É porque, por vezes, o problema não tá no nosso espiritual, que ele tá no nosso emocional.